A CIDADE NO BRASIL E quando há tardinha, estando seco o teu suor Te sentas à mesa, dando graças ao Senhor Diz no labrador, quem te deu o teu arado Quando pra viveres, vás e vens surcando o prado São esses largos surcos, cavados na tua vida Que te fazem ver, enfim, que na altura em que farás Cairás Diz-me ao labrador, quem te estende a mão, amiga Diz-me se as tuas palavras soam como uma cantiga Que soprado ao vento vá morrendo mais além Sem que o mundo egoísta faça esforços para ouvir Diz no labrador, quem te deu o teu arado Quando pra viveres, vás e vens surcando o prado São esses largos surcos, cavados na tua vida Que te fazem ver, enfim, que na altura em que parares Cairás Cairás Diz no labrador, quem te deu o teu arado Diz no labrador, quem te deu o teu arado Cairás